Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões ELO, ELO básico, ELO mais, ELO grafite é sobre esse assunto que iremos até aqui no canal hoje muito pedido aqui no canal para que eu falasse também sobre os cartões ELO, as suas variantes até o grafite então eu separei para vocês o ELO básico, o ELO internacional, o ELO mais e o ELO grafite acompanhe comigo na tela do vídeo gente, o ELO básico ele separa em duas fases, o ELO nacional e o ELO internacional o ELO básico nacional não tem muitos benefícios a não ser o cartão para você utilizar ele apenas no Brasil você tem até 40 dias para fazer o pagamento das suas contas e você tem aí o ELO ofertas e o ELO tudo de bom que são programas de benefícios da ELO ele está disponível no Banco Brasil, no Bradesco e na Caixa Econômica Federal já o ELO internacional ele é aceito em mais de 185 países e você tem a aceitação internacional, é o benefício dele ele é emitido pelo Banco Brasil, pelo Bradesco, lojas americanas e lojas pernambucanas pela aceitação internacional ele tem a parceria Discover Network uma das três maiores redes de pagamento do mundo a Pulse, Diners e Discover o ELO mais tem os benefícios, como por exemplo pontos turbinado, Wi-Fi no Brasil e no mundo assistência residencial 24 horas assistência automóvel então esses são os benefícios do ELO mais o ELO mais é emitido pelo Banco Brasil, Bradesco, Caixa, lojas americanas e lojas pernambucanas já o ELO Grafite, você tem aí Wi-Fi no Brasil e no mundo acesso à sala VIP nos principais aeroportos seguro de viagem e muito mais os benefícios do ELO Grafite são aceitação internacional, pontuação turbinada, Wi-Fi no Brasil e no mundo seguro de viagem, assistência residencial, sala VIP seguro proteção de compra, assistência automóvel, seguro garantia estendida o cartão é emitido pelo Banco Brasil, Bradesco, Caixa e lojas pernambucanas gente, tudo bom com vocês? tá gostando do vídeo? tá curtindo? dá um like pra gente se inscreva no canal se gostou ainda mais seja um patrocinador vire membro do canal clicando nesse botãozinho azul seja membro e ajude a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais teremos agora vídeos diários nossos vídeos são diários e também agora em dezembro nós teremos as rapidinhas do Alta Renda podendo ter até dois vídeos um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro as rapidinhas do Alta Renda continue assistindo o vídeo como vocês viram o ELO básico, nacional, internacional o ELO+, o ELO Grafite tem aí as suas variantes emitido pela ELO sendo que os emissores de cartões como Banco Brasil, Caixa e Bradesco são os mais fortes aí tem também emissão pelas lojas americanas e também pelas lojas pernambucanas os benefícios melhores estão entre o ELO+, e o ELO Grafite sendo que o ELO internacional e o ELO básico vocês viram que não tem praticamente benefício nenhum a não ser o internacional que é aceito fora do Brasil e em sites internacionais também já o ELO+, traz consigo os benefícios do seguro residencial e seguro de veículo ele se torna um cartão aí muito bom também, além do Wi-Fi pelo Brasil e mundo afora aí já o ELO Grafite traz aí consigo vários benefícios entre eles a Sala VIP também pelo programa LONGE KEY acesso Sala VIP na sala de Congonhas e acesso a Sala VIP pelo programa LONGE KEY o ELO Grafite, correto? então ele traz aí uns benefícios a mais sendo então com essa comparação nacional e internacional mais de Grafite o Grafite sendo o melhor desses que eu apresentei aqui no canal a anuidade dos cartões então o básico e o internacional está na casa aí dos 120, 150 reais entre eles o mais está na casa dos 260 mais ou menos aí e o Grafite dos 450 entre os bancos aí e os emissores desse cartão o Grafite, o ELO+, o internacional tem os benefícios do programa de fidelidade de cada instituição a pontuação dos cartões está na casa aí de 1, 1.2, 1.5 a 1.7, 1.8 estourando aí o ELO Grafite pelas instituições quando tem alguma promoção também então sendo o ELO Grafite o melhor cartão da ELO nesta comparação que eu fiz aqui agora logicamente que temos aí o ELO Nankin e o ELO Nankin Dines que eu não apresentei nesse vídeo aqui estou mostrando apenas esses cartões que são o ELO+, o ELO Grafite, o ELO Nacional e o ELO Internacional da bandeira ELO lembrando que os três bancos Banco Brasil, Caixa Econômica e Bradesco emitem os cartões da ELO Internacional tá certo? então este foi o vídeo de hoje referente ao cartão ELO com o melhor o melhor é o ELO Grafite e o ELO+, sendo aqui destaque para o ELO Grafite vamos para os abraços então abraço de hoje vai para a galera de Rondonópolis um grande abraço para todos vocês o pessoal de Fernandópolis, interior de São Paulo um grande abraço para todos vocês também a galera de Barretos ô Barretão, um grande abraço para todos vocês o pessoal aí de Barueri um grande abraço para todos vocês e o pessoal aí de Itapcerica da Serra um grande abraço para todos vocês pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus!